Amores, hoje estamos aqui na rua mais famosa do Brasil, em quesito de tecidos, aviamentos, tudo que você precisa pro mundo da costura tem aqui na rua Jolie, é uma das ruas, tem Maria Marcolina, enfim, tem outras suas também, então vamos lá viajar nesse mundo cheio de coisa bacana, com preço bom, vou dar um tour aqui pra vocês mostrar tudo que tem de bom fazer, tem isso que eu não trazer vídeo pro canal, então esse é especial aí pra seguidoras, tá bom? Bora lá ver o vídeo! Ó, já vou começar aqui na Gregri, eu acho que é assim que pronuncia, gente, Gregri, ó, tem um telefone aqui na rua Jolie, no número 460, tem ali, ó, tecido, ó, jaguar e rústico, 7,90 o metro, gente, é pra surtar real, tá? Ó os paetês, quanto que tá, ó, é tecido assim, né, do metro com paetê, olha isso, mulherada, muita opção, claro que essa é a primeira loja, eu quero chamar vocês pra ver mais opções, tem muita loja bacana, aqui eu vou mostrar pra vocês, Apenas R$11,90, assim, todo bordado, tem assim, também, sem renda, né, sem bordado, mas tem outras opções, olha ali, ó, que bonita, apenas R$11,90, um metro, claro, no dinheiro, olha lá, ó, jaguar também, vamos vindo aqui, ó, vou mostrar pra vocês, mas tem muita loja, né, gente? Vamos mostrando aí, conforme for dando, ó, manca R1 pra quem aí é artesã tem aqui também, vou deixar o telefone, meninas aí que acompanham o canal, pode vir pra cá também, preço é muito bom, gente, tá procurando aí quem é artesã, costureira, aqui na rua Jolie, é uma das ruas mais famosas do Brasil, tem opções aí pra vocês, ó, matela C, jaguar, aveludado, ó, tem os valores certinhos pra vocês, que não tem fachada, gente, é do ladinho ali, ó, daquela que eu acabei de mostrar, vamos vindo, quero mostrar tudo pra vocês, ó, claro, não tem como pegar contato, que tiver telefone do lado de fora, vou pegando aí pra vocês, vou mostrando no vídeo, ó, matela C, piquete estampado, R$2,50 de largura, o precinho aí pra vocês também, mais matela C, vamos ver, ai, olha aqui, ó, gente, quem tá procurando aí pra fazer fantasia de carnaval também tem muita opção por aqui, tá, gente, é o paraíso das costureiras, com certeza, vamos trazer vocês pra aquele lado ali que uma vez eu já gravei, né, ali, ó, naquela loja, vou mostrar pra vocês, babado e gritaria, olha o preço, Tactel, Tactel com elastano, Oxford, gente, Oxford, R$3,99 o metro, sabemos, né, com certeza, que no mínimo na cidade aí é R$8,00, R$7,00, R$10,00 o metro, aqui é R$3,99, metade do preço, hein, setim, R$3,00, gente, tem uma infinidade, é, de opções, né, de tecidos, enfim, nós estamos no número 487 da Jolie, olá, ó, vou mostrar pra vocês, gente, o preço aqui, ó, supimpa, hein, quem tiver na rua Jolie, vem pra cá, que aqui a loja é top, ó, então, Oxford, setim, Tactel, tudo pra vocês e muito mais, tem bengalina ali que eu vi também, ó, é, gente, geralmente, geralmente, também, o preço é muito bom de bojo, tá, bojo geralmente é um e pouquinho, por aí, ó, bengalina ali, tá coberto, mas é oito e pouquinho metro, hein, tá coberto ali, ó, oito e pouquinho, gente, gente, não tem telefone, uma pena, do lado da loja Tritã, ó, não tem telefone, não tem ninguém pra atender, né, pra passar o cartão, mas do lado do número ali, ó, 479, coloca aí na internet, joga aí, ó, Rua Jolie, número 479, vai aparecer o nome da loja, combinado? Vamos ir vendo mais novidades pra vocês. Gente, ó o que que eu achei aqui na Shop, Shop Textil, o pessoal já tá fechando, mas costureiras aí do YouTube, hein, moletinho liso, cor clara, olha o preço do quilo, mulherada, tem cor clara e cor escura, várias cores, os meninos tão fechando, mas eu tinha que passar essa dica supinta pra vocês, hein, Shop Textil, Anota o telefone ali, ó, Elanca, olha o preço da Elanca, várias cores também, R$24,90, R$22,90, depende, obrigada, amigo, meninas aí do YouTube que tão procurando, tá, procurando na Rua da Jolie, vem pra cá, hein, o preço é muito bom, o número daqui é o 3... 3... 3... 8... 5... 3... 8... 5, obrigada, amigo, então o precinho aqui, ó, supimpa, mas chega cedo, hein, cheguei tarde, já tô pegando tudo fechado, mas vem cedo, fecha mais ou menos que horas, moço? Oi? Fecha que horas aqui? Aqui? É. 5... 5? Dia de semana e de sábado? Sábado, dia e meio. Meio dia e meio tá fechando, então vem pra cá, Shop Textil, é isso? Isso. Preço é bom, hein, obrigada, meninos, bom trabalho. Obrigada, ó, gente, quem tá procurando renda, ó o precinho, bom demais, hein? Gente, infelizmente eu cheguei quase no final, né, tem que vir cedo, hein, mulherada, não vem tarde que nem eu, não. Zíper geralmente é 3 por 1 real, tem, depende do tamanho, né? Tem parte de aviamento, geralmente é muito barato, eu gosto também de vir comprar bastante malha crepe, também... Ai, esse daqui é viscose, parece, deixa eu ver, não. É um pouquinho mais grosso que viscose. Vamos vir aqui, deixa eu ver quem que trabalha aqui. Mostra, você trabalha aqui não, né? Ó, gente, tem muita opção, infelizmente os vendedores estão todos ocupados. O nome é André Tecidos, ó, várias opções de tecidos pra vocês. Vou mostrar ali, ó, paetê, 5,90 metros, vou dar um zoom aí pra vocês verem, ó. Tem assim, ó, vou mostrar aí, tá vendo? Tem o linhão que tá 16,90, nossa, dá pra fazer uns macacões bem bonitos, hein? 16,90, outras estampas também, no André Tecidos, no número 374, o preço tá bom também. Vamos puxar aqui do lado, ó, couro, olha o preço do couro, gente, 11,90, apenas. Olha esse tom que bonito, parece um... Ai, o cor que é isso, gente? Não é rosê, olha que bonito. Já imaginei uma saia, hein? Hum, que maravilhoso, que não vai ficar lindo, hein? Couro, 11,90, um metro, apenas. Olha o suede, gente, o quilo, olha o preço. 54,80, tá? Não tem como se perder, não, hein? Tá na rua Jolie, aqui, é parada obrigatória. Olha lá, ó, tricoline, olha o preço da tricoline aqui, 5,50 o metro, tá, gente? Eles estão aqui no número 368, tem muita opção. Venham cedo, tá? Marca bobeira e não vem tarde, não. Venham cedo, olha lá, ó. Ó, gente, mais uma loja porreta de bom pra vocês, hein? Aqui no número 349, olha lá o precinho. Muito bom, não é não, mulherada? Tudo aqui na rua Jolie, ó, tem ali disponível pra vocês. Ó, o precinho ali, ó, vou parar um pouquinho pra vocês lerem. Tem forro, bember, não sei se assim que pronuncia, 1,89 o metro. Tem tactile na promoção 3,69. Aí somente peças fechadas, pagamento em dinheiro, tá? Então tem que vir, mas o preço tá bom, hein? Tô curtindo o preço daqui. Rua Jolie, preço realmente top, top mesmo. Vamos continuar vendo o que tiver de bom, eu vou gravando, tá bom? Ó, gente, mais uma opção aí pra quem tá procurando. Crepe Pasquale só, 18,99. Acho que é, ó, 18,99 o metro. Outras cores também, tá? Aqui é no número 326, tá, gente? Infelizmente não tem fachada, mas o nome, ó, é DR Tecidos, tá? Joga aí no Google, na internet, vocês encontram qual que é o telefone, tá bom? Tecidos diversos, só 4,99 o metro. Tecidos diversos, né? Tem que ver o que que tá na promoção. Toalha transparente, 3,50 o metro. Vamos vendo aqui, ó, a rua Jolie é bem extensa. Chega um cedo que... Cheguem cedo, dá uma mês de meio, o pessoal já começa a fechar. Liganete, 19,90 o quilo. Bom, hein? Viscose, todas as cores, não tá com preço, infelizmente. Mas vamos vindo aqui, ó. Vamos vindo. Tem muita opção, né, gente? Tem que vir e venham cedo, tá? Não vem tarde não, porque dá uma meia-dia por aí, meia-deia, meia-deia. O pessoal já começa a fechar, tá? Tem outras ruas famosas também. Eu tô andando e tô conversando com vocês. Tem loja de aviamentos, que é no comecinho da Jolie, pra quem vem, tá? Ah, sei lá, vai vir de transporte público, desce lá no metrô, Brás. Tem como chegar aqui facinho, tá? Vem pela... Como é que é o nome? É, Rangel Pestana, vem pela Rangel Pestana. Vai perguntando que o pessoal vai informar, tá bom? Tô parando aqui, ó. Tem cetim estampado, 10 reais apenas. Olha lá, gente. Cetim estampado, quem faz artesanato, enfim, né, gente? A criatividade é o que manda. A gente que gosta de costurar, tá sempre inventando. Então, tá bem barato o preço. Aqui é na tecelagem Riviera, no número 290, tulipo abarrado, 13,90 o metro. Bem bonito. Mas, gente, tem muita opção, muita opção aqui. As lojas já estão fechando. Se vocês gostarem desse tipo de vídeo, deixa aí nos comentários que querem mais vídeos como esse. O que vocês querem, né? Ai, gente, eu comprei hoje uma blusinha assim, ó. Com tecido assim. Comprei já pronta. Geralmente eu gosto de fazer. Mas eu comprei pronta. Vamos mostrar o preço do linho com algodão? Que a gente gosta também, né, ó. 16,90. Várias cores, tá, gente? Tô falando baixinho. O pessoal já tá fechando aqui. Mas eu tô entrando nas lojas pra poder, né, pesquisar os preços e falar pra vocês. Mas falem aí nos comentários o que vocês querem ver pros próximos vídeos. Que eu, com certeza, vou anotar pra poder voltar aqui na Rua Jolie ou em outras ruas Marcolina também gravar. É muito extensa a rua, tá? Vou vendo aí o que que estiver aberto pra gravar pra vocês, tá bom? Amores, é o seguinte. Gravamos lá na Rua da Jolie, tá? No Brás. Uma das ruas mais badaladas no que diz respeito a tecidos, aviamentos, tudo que a gente chama no mundo da costura. Porém, o vídeo ficou muito longo. Então, eu vou dividir em duas partes e vou colocar uma meta aí. Quando a gente bater uns 200 likes, mais ou menos, eu libero a segunda parte, tá bom? Que aí, assim, dá tempo também de eu editar, né, a outra parte do vídeo e liberar aí pra vocês. Então, já deixa aí seu gostei e se inscreve no canal. Que em breve, assim que a gente bater a meta de 200 likes, a gente libera a segunda parte do vídeo. Combinado? Tudo na Rua Jolie. Coloca aí embaixo também nos comentários o que vocês gostariam de ver pro próximo vídeo. Que eu volto lá na Rua da Jolie. Tem uma arcolina, gente. Tem muita rua de tecidos e aviamentos no Brás. Eu volto lá e gravo aquilo que vocês pedirem. Combinado? Então, super beijo pra vocês. Espero comentar e eu gostei de vocês.